O período entre outono e inverno requer mais atenção da população devido às doenças respiratórias. O pneumologista Leonardo Pinheiro tem mais detalhes das doenças causadas durante este período. Nessa época do ano, prevalece aquelas doenças como asma, rinite, sinusite, pneumonia, bronquite. São as doenças que mais têm a sua prevalência aumentada nessa estação do ano. Quando a doença compromete mais as vias aéreas superiores, a região do nariz, nós vamos ter aí coriza, espirro, corrimento nasal, lacrimejamento, crises de ardência ocular, dor de garganta. E quando a doença acomete mais a parte de via aérea inferior, os pulmões, os brônquios, aí a gente passa a valorizar mais a questão da tosse, falta de ar, chiado no peito, dor torácica, com ou sem febre. Essas doenças geralmente elas são transmitidas através da tosse, do espirro e da má higienização das mãos. Então uma boa estratégia de prevenção seria lavar bem as mãos o tempo todo, isso é uma prática comum que a Covid nos ensinou aí e que não deve ser perdida. Se não for possível a lavagem das mãos ajudaria a higienização com álcool em gel, como a gente já também conhece, e manter um certo distanciamento em relação a outras pessoas doentes, gripadas, isso pode favorecer. E claro, as vacinas que ano após ano aí são distribuídas para aquela população mais vulnerável, que são as crianças e os idosos.